Boa noite pessoal, boa tarde, bom dia, tudo bem com vocês? Estamos aqui de novo no nosso canal pra falar, então vamos chegar lá na festa, lá Pera só um pouquinho pessoal, eu vou pegar uma coisa Não, pega não, depois você pega O que que é? Uma bonequinha Que bonequinha Vem cá, eu quero saber se você já pediu o seu presente de Natal O que que você pediu? Eu pedi um dragãozinho que cospe fogo Não, fala direito, você pediu o que? Eu pedi um dragãozinho que cospe fogo Um dragãozinho que cospe fogo? E fumaça E fumaça? Nossa, onde é que tem isso? O papai não leva ninguém E ele é que cor? Ele é azul Azul? E ele é bonito ou é feio? Lindo Lindo Mas é feio Muito Amorante E agora? Ele é muito Cocô Mas vem cá, parece que esse brinquedo não tem mais Porque o papai não é o que? Ele falou que procurou e não achou E se não achar? Comprar outro Comprar outro? Mas ele não compra, ele faz o brinquedo Tira o dedo da boca Eco Tira o dedo da boca Então tá bom então Fala só o tchau Porque nós viemos aqui só pra Deixa eu ver seu dente Ih, dente amarelo Ixi, o que é isso? Seu dente tá preto Que dente amarelo Pessoal, você sabe por que a criança fica com o dente amarelo? Por que, Júlia? Porque eu não escovo o dente E você escova o dente? Eu escovo Nada mais então Fala tchau Porque nós vamos dormir daqui a pouco Tira o dedo da boca Fala tchau, pessoal Tira o dedo da boca Tchau Beijo